Se você trabalha com climatização ou refrigeração, provavelmente você já ouviu falar em limpeza de infraestrutura ou limpeza do sistema. Tá, mas e aí? Para que serve uma limpeza? Quando devo fazer e como fazer? Meu amigo, eu sou o Rodrigo da RE Curso de Refrigeração e esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Então fica até o final, tem muita coisa boa. Então para a gente fazer a limpeza do sistema de uma forma adequada, a gente vai precisar desses componentes. Cilindro de nitrogênio, regulador de nitrogênio é muito importante pessoal, nada de ficar correndo risco fazendo direitinho aí. Fluido de limpeza, no caso aqui a gente está utilizando o GP Clear, tá? E a GP tem essa ferramenta aqui, que a gente consegue fazer a utilização do fluido de limpeza sem a necessidade daquela garrafinha aplicadora. Então a gente está testando essa ferramenta, por isso a gente vai trazer esse teste hoje aqui para vocês, tá? Então aqui, basicamente é, como esse DAC vem pressurizado já, a gente utilizando ele assim com o registro para baixo, pegando todo o líquido, a gente consegue a pressão que tem dentro do cilindro, empurrar a quantidade de líquido que a gente quer dentro da linha, depois a gente vem e abre o outro registro para o nitrogênio fazer a circulação desse fluido. E hoje a gente vai testar e vamos ver se esse trem vai funcionar. Aqui, só para vocês não ficarem muito perdidos, Rodrigo, mas que tanto de mangueira é esse? A gente tem também aqui, pessoal, ó, essa mangueira, é uma mangueira de aproximadamente 10 metros própria para nitrogênio. Por quê? Às vezes fica difícil a gente estar subindo no telhado para fazer todo tipo de serviço e estar levando nitrogênio. Então a gente, com o cilindro, pode deixar embaixo, com essa mangueira de aproximadamente 10 metros, a gente consegue subir o nitrogênio para cima através da mangueira sem ter a necessidade de levar o cilindro. O nosso regulador aqui tem um registro aqui na ponta. Essa mangueira também tem a possibilidade de a gente utilizar um registro bola na ponta dela para a gente manter, regula a pressão que a gente quer. E lá em cima a gente tem um registro também de utilização. Por isso que eu estou fazendo o uso dela hoje para mostrar para vocês. Aqui a gente tem, então, uma unidade evaporadora de um ar-condicionado 9000 BTUs, fluido refrigerante R410. A gente tirou aqui, então, a unidade condensadora, deixamos apenas a tubulação e o evaporador. Para que isso? Para a gente simular a utilização desse sistema em uma infraestrutura que já está instalada na parede. Por exemplo, quando você vai fazer uma troca de compressor, enfim. Existem várias situações que a gente precisa estar fazendo, então, a limpeza. Inclusive, quando a gente vai trocar, quando a gente vai tirar um sistema onde tem fluido refrigerante R22 e vai entrar um com R410 ou com R32, a gente precisa fazer essa limpeza também para tirar todo o resíduo de óleo mineral que tem dentro da infraestrutura para entrar os equipamentos que trabalham com óleo sintético, para não haver essa mistura nem essa contaminação, beleza? Senão, você vai ter uma dor de cabeça e vai reduzir a vida útil do equipamento novo. Então, como que a gente faz? Aqui, simulando, então, uma situação onde a gente precisa fazer a limpeza da infraestrutura mais o evaporador, a gente vai fazer nesse momento. Rodrigo, quando que eu vou precisar? Fiz um esses dias mesmo, coloquei conteúdo a respeito. Quando a gente precisa fazer, por exemplo, a troca de um compressor. Vai fazer a troca de um compressor pós-queima. Você precisa limpar toda a tubulação da unidade condensadora, toda a infraestrutura e toda a tubulação do evaporador. Então, dessa forma, a gente já faz a infra e o evaporador ao mesmo tempo, beleza? O que a gente vai precisar aqui, então? Uma garrafinha para a gente pegar o retorno do fluido, tá? Aqui, como eu passei para vocês, a gente tem o fluido de limpeza, que é o substituto do 141B. Esse fluido, pessoal, é um fluido exclusivamente para a gente fazer a limpeza interna de sistemas de refrigeração e climatização. Ele é um solvente, ele vai reagir com toda a matéria que tem lá dentro e vai tirar fora e vai deixar apenas o cobre limpinho, beleza? E é um fluido, pessoal, que não é inflamável. Então, você vai encontrar ele em várias embalagens, tá? Então, tem desde a embalagem de 600 gramas, que é uma bem pequenininha. Tem essa daqui de 1,3 kg, tem esse DAC de 13 kg, tem também com 7 kg. O que é a diferença? Nessa embalagem aqui, você vai precisar, então, da garrafa aplicadora. Nessa embalagem aqui, ela já é pressurizada, tá? Então, embalagem sem pressão, embalagem com pressão. Esse aqui, o pessoal chama de DAC. Tem de 7 e 13 kg, se não me falha a memória. A diferença de um para o outro é, basicamente, só a forma de você aplicar que aqui te traz um pouco mais de facilidade, tá? Esse aqui, a gente precisaria de uma ferramenta a mais. Então, pessoal, para a gente iniciar aqui o nosso processo, lembre-se, sempre utilize óculos de proteção quando você for fazer algum serviço com nitrogênio, com fluido pressurizado, tá? Porque se, de repente, escapa uma mangueirinha dessa e joga o produto químico no seu olho, no mínimo, vai doer pra caramba, beleza? Então, vamos sempre buscar ali e utilizar os EPIs, tá? Aqui, ó, aproxima, por gentileza. A gente vai utilizar, então, cilindro de nitrogênio. Esse cilindro tem um metro e meio, tá? A gente adquiriu ele lá na Tempor Frio. É, regulador de nitrogênio também. Esse regulador de nitrogênio é um regulador muito bacana, por quê? O lado de alta dele, ele mede até 4.500 PSI, né? No extremo dele aqui. E o lado de baixo, ele mede até 1.000 PSI. Qual que é a diferença? Esse manômetro aqui, ele tá medindo a pressão que tem dentro do cilindro. Então, no caso aqui, ó, o nosso cilindro tá próximo de 2.000 PSI de pressão. Esse daqui, ele vai medir a pressão que a gente ajustar aqui, ó. Então, vamos supor, eu venho aqui, faço o ajuste de pressão, ó. Então, aperto aqui, o ponteirinho lá vai subindo, ó. Então, aqui a gente tem na casa de 50 PSI de pressão liberada. Todo o fluxo que vai passar aqui é no máximo de 50. Aqui a gente ainda conta com registro. Se a gente quiser fechar, a gente mantém a pressão regulada, sem a gente precisar ficar mexendo aqui, mantém a pressão que a gente quer, e aí a gente só abre e fecha o registro aqui, ó. Liberando ou não a passagem do fluido. Eu vou deixar aqui aberto. Vou deixar com 50 PSI. Aqui a gente tem, então, o nosso DAC pressurizado. Já tá com o registro dele aberto. Como vocês podem ver aqui, ó, o fluido já tá parado aqui, ó. O restante aqui é tudo o ar, que ainda tem dentro da mangueira. Eu vou liberar, então, esse ar. Aqui, ó, nessa ferramenta, a gente tem, então, dois registros, certo? Esse registro de cima aqui é o que tá vindo o fluido de limpeza. Esse daqui tá vindo, então, o nitrogênio. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar o ar do fluido. Ó, o fluido vindo aqui, ó, pela mangueira. Pronto. Já começou a sair fluido aqui, ó. E aqui, do outro lado, então, a gente tem o nitrogênio. Que, em tese, a gente vai abrir esse registro, injetar fluido dentro da linha. Depois, a gente abre o outro pro nitrogênio circular. Aqui, a gente pode colocar essa garrafa pra pegar o retorno do fluido, certo? Nessa configuração, pessoal, eu vou estar utilizando esse bico cônico aqui, ó, que ele é emborrachado. Esse bico, ele proporciona pra gente aderir diretamente em várias bitolas, né, da tubulação, tá vendo? Posso colocar tanto aqui quanto aqui, e aí a gente consegue fazer a limpeza. Se for um caso, aonde você precise que ele fique fixo, você também tem a possibilidade de trocar essa ponta aqui, ó. E fazer a conexão com outras pontas que você vai conectando, certo? Pra deixar ele fixo lá, e daí você só abre aqui. E fica a seu critério, dependendo da forma que você vai utilizar. Então, aqui, ó, vou fazer essa limpeza pelo lado de alta, tendo em vista que a pressão que eu vou utilizar é mais baixa, tá? Vou utilizar apenas uma pressão de 50 PSI's. Se eu fosse colocar uma pressão mais alta, eu indicaria fazer pelo lado da tubulação mais fina, né? É o lado de linha de líquido. Porém, o equipamento aqui não tem dispositivo de expansão interno. Então, a linha é toda aberta, tá? Então, o que que eu vou fazer? Lá dentro ele só tem um chuveiro. Então, esse daqui vem o fluido de limpeza. Vou abrir aqui, ó. Injetei fluido de limpeza lá dentro. Vou abrir esse aqui. Nitrogênio. Circulou o fluido de limpeza. Saiu aqui na garrafa, tá vendo? E aí, ó, eu mantenho o nitrogênio aberto, até não haver mais fluido de limpeza dentro da linha. Quando parar de sair fluido de limpeza, aí a linha tá 100% seca. Nesse caso aqui, ó, já parou, vou fechar. Pronto, aqui tá o fluido de limpeza, junto com toda a impureza que teria dentro da linha, como equipamento novinho, quase não tem sujeira, né? O que que eu vou fazer agora, pessoal? Só de curiosidade, eu vou inverter o lado aqui e vou injetar apenas nitrogênio. Todo o restinho de fluido que possa ter ficado dentro da linha, ele vai sair agora. E aqui a gente tem apenas nitrogênio saindo. Então, dessa forma, a gente faz a limpeza do sistema e retém o resto do fluido, né, ó. Com toda a impureza, todo o resíduo que possa ter. De verdade, às vezes, a gente tira esse fluido preto, parecendo Coca-Cola mesmo. Por quê? O que que acontece, pessoal? Ele, a função dele é passar por dentro da tubulação, dissolver toda a sujeira, ele se mistura com o óleo, absorve a umidade, enfim, e vem arrastando tudo. Dúvida que eu sempre recebo a respeito de fluido. Tem gente que fala assim, ah, Rodrigo, eu não gosto de usar fluido de limpeza, porque fica a umidade lá dentro, fica o fluido ainda em forma líquida dentro do sistema. E aí, esse fluido, no entendimento das pessoas que me perguntam, né, esse fluido ficaria ali e iria causar algum tipo de problema, pessoal. Só fica fluido lá dentro se você tiver dó de nitrogênio, tá? Então, como vocês viram, é bem rápido da gente secar a linha também. Acabou de passar, liberou apenas nitrogênio, independente se você está utilizando com a ferramenta ou se você está utilizando a garrafinha, mantenha um tempinho ali, ó. É bem rapidinho o nitrogênio passando, e com certeza o nitrogênio vai fazer, então, a secagem interna dessa linha, tá? Por quê? O fluido de limpeza, ele tem uma taxa de evaporação muito boa, tá? Então, ele evapora muito rápido. Se a gente pegar esse fluido e colocar na mão, a gente só despejou o excesso, né? E soprou, ele já vai evaporar. Aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, mas aonde ele caiu na minha mão aqui, ó, ressecou e ficou branco, ó. Por que que isso acontece, pessoal? Porque ele desidrata. Desidratar significa o quê? Absorve a umidade. Então, por isso que é um fluido muito bom de se usar, tá? A ferramenta em si, gostei bastante. Quando a gente tem a tubulação presa na parede, facilita mais pra gente, tá utilizando. E essa parte cônica aqui de borracha, acaba facilitando a aplicação, porque a gente não precisa estar preparando nenhum tipo aqui de engate rápido, nem nada do tipo. Encostou, apertou aqui, liberou o fluido, liberou o nitrogênio, vai que vai. Outra dica que eu quero passar pra vocês ainda nesse vídeo é o seguinte. O fluido de limpeza pressurizado, ele precisa ser utilizado com registro pra baixo. Por que que ele tem que ser com registro pra baixo? Vou mostrar pra vocês aqui agora, ó. A gente tem um cilindro novo que a gente acabou de abrir. Então ele tá bem cheio ainda. Porém, ele é um cilindro que ele não tem pescador. Isso significa que, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas aqui, ó, já começou a sair o líquido e tá ficando apenas o nitrogênio. Ó. Mangueira já ficou vazia, certo? E ficou apenas nitrogênio, praticamente, ó. Não temos líquido, praticamente, passando dentro da mangueira. Por quê? Fluido aqui tá pra baixo, parte de cima só tem nitrogênio. Então é um fluido que nessa versão de embalagem, a gente tem que fazer a aplicação sempre com registro virado pra baixo. Ah, Rodrigo, mas e se eu utilizei ele de uma forma errada, por falta de conhecimento, qualquer coisa do tipo, ou bateu aqui e abriu o registro e ficou vazando ali, enfim. Acabou o nitrogênio, porém, meu fluido tá tudo aqui dentro ainda. O que que eu faço pra mim tirar esse fluido daqui de dentro? Pessoal, se isso acontecer com você, dá pra você pressurizar novamente esse DAC, tá? Então você pode colocar aqui 90, 100 PSI tranquilamente. O fabricante diz que pode ir até mais, beleza? Mas eu, pelos testes que eu já fiz, a gente pressurizando ele com 100 PSI de nitrogênio, a gente já trabalha legal sem ter problema nenhum e sem ter necessidade de ter uma pressão maior do que isso. Por quê? Como vocês viram aqui, eu fiz esse trabalho com apenas 50 PSI de nitrogênio. Então a gente consegue trabalhar tranquilamente. Se você deixou vazar o nitrogênio, fica tranquilo, é só você pressurizar ele novamente com as suas próprias ferramentas mesmo, beleza? Bom, pessoal, então é dessa forma que a gente faz a limpeza do sistema. Se você tem dúvidas ainda, tem curiosidade fazendo na prática, galera, aqui no nosso canal a gente tem vários vídeos já sobre esse assunto, cada um apresentando de uma forma diferente, em um produto diferente, tem com geladeira, tem com mini geladeira, tem com ar-condicionado, tem apenas com a infra, enfim. Dá uma olhada aqui no nosso canal que com certeza você vai encontrar algum vídeo que vai te ajudar aí de alguma forma, beleza? Outra dica, pessoal, está buscando conhecimento, está nesse vídeo, porque quer se tornar um profissional qualificado, a gente tem também os nossos treinamentos e com certeza vão te ajudar e muito. Dá uma olhada aqui para baixo na descrição do vídeo e com certeza você vai encontrar aqui todos os links dos nossos treinamentos, das nossas redes sociais, enfim. Precisou de alguma coisa? Comenta, curte, compartilha. Tamo junto. Fiquem todos com Deus e até a próxima.